O adolescente de 13 anos prefere não ser identificado. Ele já está em casa se recuperando da facada que levou na costela. Ele conta o que aconteceu no início da tarde da última terça-feira. Quando eu estava subindo para a escola, a mãe, a mãe e o Caio já estavam esperando sair da escola. O Guilherme subiu lá para cima, aí a mãe do Caio falou, ah, eu chamei a polícia para você, aí o Guilherme foi e desceu para o Ribeiro. Quando o Guilherme saiu para o Ribeiro, abriu o portão da escola, todo mundo saiu. E o Guilherme entrou dentro do carro e o Guilherme estava no Ribeiro. Ele desceu lá no carro assim e o moçou o dedo do meio para o Guilherme. Aí a mãe, se não me engano, falou tipo assim, é, se encostar o dedo do meu filho, tipo ação de ameaça, se encostar o dedo do meu filho guarda-rum. Aí o Guilherme quis peitar sozinho e empurrou o Caio. Aí começou na abrigo tudo na hora. Aí só que o Niklas, em vez de deixar o Guilherme sozinho, o Niklas foi no chão. Aí começou, aí o Guilherme estava botando lá e a mãe do menino deu a martelo lá na cabeça do Guilherme. Em seguida o Caio foi, tirou a faga da cintura e meitou no Guilherme. O Guilherme correu, caiu no chão. Enquanto isso o Niklas estava brigando com... Estava brigando com... Em seguida eu estava descendo, para tentar correr. Eu estava descendo para tentar correr, o Caio só chegou em mim e dava a facada. E quando ele dava a facada eu nem percebi, eu subi correndo de novo. Aí na hora, se não me engano, a mãe, a mãe dele, a mãe do Caio, e ele, o Caio deu, se não me engano, a facada e a mãe dele já martelo na cabeça do Niklas. Aí o Niklas saiu correndo. Quando ele saiu correndo, o Guilherme segurou o Niklas, que foi na hora que ele deu duas facadas do Niklas. Aí o Niklas correu lá para a calçada de Ribeiro, tentou resistir, mas aí caiu no chão e morreu. As imagens mostram a mulher de 43 anos aparentemente insultando os adolescentes. O garoto confirma essa versão. Na hora, tipo assim, que eu olhei com a mãe dele e desceu, eu estava achando que ia só resolver. Só conversar, tipo assim, ah, por que você quer bater no meu filho? Tipo assim, tentar resolver com os dois. Só que na hora que ela desceu, ela já deixou tentando puxar a briga mesmo. Tentando puxar. E o Caio, na hora, já veio para matar já. Já veio para mandar o Guilherme. Só que em vez de matar o Guilherme, tipo assim, dá facada no Guilherme, mas ele em vez de matar o Guilherme, matou o Niklas. O Niklas não tinha nada a ver com essa confusão? Não, o Niklas não tinha nada a ver com essa confusão. O adolescente confirma ainda que em uma live na internet houve ameaças entre os participantes e a marcação de acerto de contas na porta da escola. Já estava rolando a confusão há muito tempo. Já tinha essa confusão com o Guilherme, com esse Caio e com o João. E numa live, se não me engano, na segunda-feira de noite, o Guilherme, o Caio e o *** começaram a se xingar. Aí começou a se xingar, falou que estava marcando a briga, não teve ameaça, falou que estava marcando a briga e marcou a briga para ter sofrido de manhã na saída. O crime aconteceu no início da tarde da última terça-feira, na frente desse colégio estadual em Anápolis. Imagens mostram quando uma mulher com um martelo nas mãos desce de um carro acompanhada de dois rapazes. Um deles está com uma faca. A família parece tirar satisfação com três jovens. Momentos depois, Nicolas Lima Serafim, de 14 anos, é atingido por golpes de uma faca e martelo. O jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe dos agressores afirmou durante a prisão que foi ela que levou a faca para o filho golpear as vítimas. Um adolescente continua internado em estado gravíssimo, na UTI do Hospital Estadual de Anápolis. Segundo o boletim médico, ele perdeu um rim, parte do intestino grosso, baço e está entubado. Marcos Vinícius tem fé na recuperação do irmão, que está no hospital. Minha família, eu, meus irmãos, minha madrasta, meu pai, todos os parentes, nós estamos muito aflitos, cara. A gente só vai ficar bem quando a gente vê o Guilherme fora do hospital, em casa. É uma situação de muita aflição, nós não temos dormido. É todo mundo preocupado, meu madrasta preocupado, meu pai preocupado, meus irmãos. Marcos Vinícius disse ainda que a família está abalada, com tamanha violência. Briga no importa de escola não deveria ser normal, mas é normal. Sempre tem uma briga aqui, outra ali. O que não foi normal foi uma mulher de 43 anos, estigar uma confusão, todo mundo já viu. Ela estigou a confusão, passa de carro, tiça a confusão. Ela mesma fala, os policiais perguntam se você deu a faca para o seu filho. Ela fala, eu dei a faca. Então, tudo partiu dela. Ela teria que ter dado o respeito ao procurar outros meios. Está tendo uma ameaça, está tendo uma confusão no colégio, que procurasse a direção do colégio. A direção do colégio não resolveu, procura a secretarista do alvo. Então, ela mesma quis resolver com as próprias mãos. O inquérito ainda não foi finalizado. O delegado deverá ouvir mais testemunhas e até funcionários da unidade escolar. O caso segue como homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio. A família do adolescente que está na UTI só espera que a justiça seja feita. Um é de menor, né? Que ele venha cumprir com a vara da infância. E os outros, a gente quer que eles sejam presos, porque é crime. E crime tem que ser a base de justiça e que a justiça seja feita. Que não seja mais um que vai lá, comete um crime e depois fica livre aí. A cena da confusão e da mãe incentivando os filhos a praticar crimes não sai da cabeça do adolescente de 13 anos. Na hora, eu já não fiquei com desespero. Eu só fiquei olhando assim, percebendo. Tipo assim, como é que ele caiu? O que é que aconteceu? Tipo assim, na hora eu fiquei sem saber de nada. Além de estar machucado, o adolescente também sente a dor de perder um amigo que, segundo ele, não tinha nada a ver com a confusão. Ele só pede justiça. Isso eu não considero nem como mãe, né? Porque como a mãe dá uma faca pro filho matar? Tipo assim, como é que a mãe ainda dá a martelada na cabeça do menino? Tipo assim, pra mim, eu quero justiça mesmo.